Olá, bem-vindos à Sala e Saudade. Eu sou Rita Camara, portuguesa e na Itália per amore da 2007. Sou arquiteta, mãe de duas luso-italianas e fascinada pela cozinha. Credo que a tábola se conosco no profundamente le persone e le diversa cultura. Vamos ver como se preparam as receitas típicas das cozinhas tradicionais, portuguesa e italiana? Tutti i video sono sottotitulati e ne tramo me la lingua. Não se esqueçam de ativar as legendas, assim como de se inscreverem ao meu canal, seguirem-me na minha página Facebook, Instagram e no meu blog, per saberem na anteprima qual é la ricetta e na setimana de Sala e Saudade.